Oi, gente! Hoje temos vídeos de penteados! Uhul! Gente, eu tava aqui pensando, o vídeo de penteado pra mim é quase que uma terapia, eu me divirto inventando penteados aqui junto com vocês, que é um pouco isso, tá? Eu decido gravar e na hora mesmo eu vou inventando, claro que muitas vezes eu busco algumas inspirações no Pinterest, no Instagram, mas eu vou adaptando e vou inventando aqui na hora também junto com vocês, e eu amo! Muitas vezes não dá certo, tá? Às vezes nos bastidores aqui eu tenho que ficar refazendo, mas é isso, faz parte, bora lá! Nós vamos de penteados com trança, e eu decidi fazer porque nesse mês de junho agora tem muita festa junina, muito arraiá, e às vezes a gente quer ir com um penteado mais temático, mas ao mesmo tempo que fique bonito, né? Que não fique muito caricato, que não fique aquela coisa meio infantil, então eu vou trazer algumas opções de penteados com tranças pra vocês, tá? Eu não sei fazer trança embutida, vai ser coisa simples, mas que fica elaborado, que dá um charme, sabe? Eu amo penteado com trança, não só nessa época, até porque nessa época eu nem uso, assim, nem tenho tantos eventos, tantas coisas pra ir, mas eu digo assim que eu uso trança em qualquer ocasião, né? Em qualquer época eu acho que a trança deixa o penteado super charmoso, traz um ar mais romântico também pro look, então você pode mesclar, né? Se você tá com um look mais dramático, um look talvez até simples demais, você pode usar ali o penteado com tranças pra trazer esse charme a mais pro seu look, tá? Se vocês gostam de vídeos assim, de penteados com algum tema específico, pra alguma ocasião, pra alguma coisa, me contem aqui nos comentários e deixem sempre as sugestões de vocês. É isso, bora lá, tô aqui com o cabelo solto, já finalizado, eu vou começar com uns penteados mais soltos, depois a gente vai pra alguns que são mais presos. Então, vamos lá! Eu vou começar aproveitando essa divisão aqui do meu cabelo, e vou simplesmente fazer uma trança nessa mecha aqui, vou aplicar um pouquinho de gel, e vou fazer uma trança simples aqui. Vou prender com o rabicózinho aqui, vou fazer isso aqui, ó, pra dar mais volume pra trança. E reserva, fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Já manda o link desse vídeo pra todas as suas amigas cacheadas, pra todas aí terem várias ideias de penteados, pra usar não só nesse mês de junho, mas na vida, né, gente? Quando o cabelo tá naquele bad hair day, quando a gente quer inventar alguma coisa diferente. Já compartilha aí. E agora, fazer isso aqui, ó. Vou tirar aqui o rabicó, pegar um grampo, e vou prender essa trança aqui atrás. Ele é a mesma coisa desse lado de cá. Pra disfarçar esse morrinho aqui, ó, eu sempre dou essa disfarçada nesses morrinhos aqui com grampos. Eu vou colocando eles de uma forma que eles ficam escondidos, sabe? E vou colocar uma presilha lá atrás. Dou uma ajeitada aqui com as mãos. Faço um baby hair. E tá pronto o nosso primeiro penteadinho. E assim, gente, aqui, a partir desse penteado, você pode fazer inúmeros outros. Você pode vir aqui, ó, e fazer mais uma trança e prender lá atrás. Fica lindo. Você pode fazer torcidinho, twist, sabe? Que aí fica, tipo, tudo bem preso aqui na frente. Você pode fazer um rabo de cavalo aqui, assim, ó. Você pode fazer um coque, enfim. A partir desse aqui, você pode fazer muitos outros. Agora, vamos para o nosso segundo penteado, que também é mais solto. Agora, eu vou jogar o meu cabelo de lado. E aí, eu vou partir aqui, ó. Eu vou rifar um pouquinho de água, um pouquinho de gel aqui, só pra ajudar um pouco aqui na definição. E agora, vamos pras tranças, né? Vou separar essa parte aqui do cabelo. E aqui, eu vou fazer três trancinhas. Vou rifar um pouco de água, um pouco de gel. E aí, eu vou dividir aqui, ó. Fazer uma trança aqui. E aqui, eu achei que aqui essa divisão ficou meio errada. Deixa eu coxar. Vamos fazer de novo. Eita, quase que eu embolo meu cabelo aqui. Pra ver se quando a divisão ficou melhor. E aí, eu vou prender aqui. Pego aqui mais uma mechinha. E faço mais uma trança. E vou prender aqui. Não precisava ter feito a trança até o final, né? Só prender aqui. E mais uma. E vou prender aqui. Agora, eu vou puxar um fiozinho aqui, ó. Fazer um charme. Eu vou rifar um pouco de água aqui. E tá pronto o nosso segundo penteadinho. Você pode implementar esse penteado colocando alguma presilha. Eu acho que não é tão necessário. Porque as próprias trancinhas já são o charme, né? Mas... Ai, eu gostei. Gostei mesmo. Ia falar que não tem necessidade. Mas parece que eu gostei mais ainda com a presilha. Ficou super estiloso. O nosso terceiro penteado é aproveitando agora essa repartição de lábios. Mas eu vou até precisar refazê-la aqui, porque já deu uma bagunçada. Pera aí. Esse penteado aqui é perfeito pra quem tá em transição. Porque disfarça totalmente, né? As duas texturas. E fica lindo. Água. Vou separar aqui essa mecha. E essa daqui. E vou fazer um coque baixo. Vou rifo água. Aplico gel. Venho com essa escova aqui, ó. Que eu sempre uso pra fazer penteado. Esses penteados mais esticadinhos. Pego um rabicó. E faço o coque. Aqui, gente, dá pra fazer um coque alto. Dá pra fazer um coque médio. Dá pra fazer um rabo de cavalo. Dependendo do seu tipo de cabelo. Do comprimento. Mas eu gosto de fazer o coque baixo mesmo. Eu dou uma volta. Na segunda eu não termino ela, né? E fica o coque assim. Aí eu só vou modelando ele aqui com graus. Vou usar o pente aqui. Pra deixar mais alinhado. E agora vou fazer tranças. Nessas duas mexinhas. Esse penteado também dá pra vir fazendo um torcidinho aqui, sabe? Fica lindo. Dá pra você inventar. Mas como hoje estamos aí fazendo penteados com tranças, eu vou fazer a trance. Mas um torcidinho, um twist, fica lindo também. Vou prender aqui com o grampo. Ah gente, vou fazer algo diferente. Gente, ao invés de só prender aqui, eu vou prender, tipo, passando assim por cima, sabe? Acho que vai dar um charme a mais. Não sei se vai funcionar o que eu tô pensando aqui. Mas eu vou testar e a gente vê. Aí essa daqui vem aqui, ó. Ó, eu coloquei a trança mais pra cima. E aí, dependendo do jeito que você coloca a trança, é outro penteado, né? Se eu tivesse deixado a trança aqui mais rente, ficaria de um jeito. Agora sim, mais pra cima fica de outro. Vou fazer o baby hair aqui. Vou dar uma afrouxada aqui nessas tranças. E tá pronto o nosso terceiro penteado. Eu acho que esse penteado tem uma cara meio vintage, sabe? Eu amo. Dá pra você puxar também uns fiozinhos aqui, ó. Fica bem legal. Ah, esse tipo de penteado fica lindo com lenço. Vou colocar esse aqui. Ficou meio aeromoça, né? Mas a aeromoça é aqui. Ah, não sei. Meio vintage. Tem aqueles penteados que a gente cruza as trancinhas assim, né? Lá no meu Instagram, eu postei, eu vou deixar aí na tela pra vocês verem, um penteadinho com trança perfeito, que é tipo a tiara de trança. Eu sou apaixonada nesse penteado. Vou deixar o link aqui na descrição pra vocês. E vou tá postando outros reels lá no meu Instagram também com outros penteados com tranças e outros também. Então fiquem de olho por lá. E também, eu tava lembrando, tem um vídeo aqui no canal de penteados com tranças de quando eu tava com o cabelo comprido. Então, eu vou deixar linkado aí pra vocês também. Porque tem alguns diferentes que eu conseguia fazer com o cabelo comprido, sabe? Que agora eu não consigo. Agora que o cabelo já tá assim nas últimas, vamos pro último penteado, né? Que vai ser com coque alto. Tem que ter algum com coque alto, né? A gente ama. Gente, olha como esse cabelo cresceu. Preciso cortar. Urgente. Eu começo separando uma mecha grande aqui na frente, ó. Vou pegar um pouco mais daqui. E aqui. Pronto. Isso aqui, tipo uma franjona. Vou prender e fazer um coque alto no restante do cabelo. Vou pegar um coque alto no restante do cabelo. Pronto. Fiz o coque bem alto, bem lambidinho. Agora, eu vou soltar essa mecha aqui. Vou molhar. Vou dividir ela ao meio. E aí, eu vou fazer uma trança de cá e outra de cá. E aí, eu vou fazer uma trança de cá e outra de cá. E aí, você pode colocar essas trancinhas assim, ó. Fazer elas se encontrarem aqui embaixo. E aí, fica tipo uma tiara de trança. Você pode cruzar elas assim também, pra ficar realmente uma tiarinha, ó. Fica bem legal. Você pode colocar elas aqui, ó. Que aí fica assim. E você pode também cruzar elas aqui. E fazer isso aqui no coque, ó. Dá um super charme. Eu acho que eu vou fazer assim, porque é o jeito mais diferente. Eu acho que eu nunca fiz assim. Tem um conteado assim. Então, eu vou fazer desse jeito. Na verdade, eu vou fazer de todos os jeitos, pra vocês verem, ó. Eu vou finalizar aqui com baby hair. E aí, a gente vai prender aqui atrás. Vou cruzar aqui, pra gente ver. E aí, a gente vai prender aqui. E aí, a gente vai prender aqui. Ufa, gente. Dá-lhe inspiração de penteado com trança, né? O vídeo ficou bem completão. Espero muito que tenha ajudado, que tenha inspirado vocês. Como eu falei, compartilha esse vídeo aí com todas as amigas, pra que elas possam se inspirar também. E me contem aqui nos comentários quais os outros vídeos de penteados que vocês querem ver por aqui. Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau!